Quando a gente pensa em intimidade, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é sexo, né? Ficar íntimo de outra pessoa. A gente já está tirando a roupa. Mas intimidade é muito mais do que isso. Intimidade é o que vai lá dentro de você, no seu íntimo. E será que a gente está pronto para, de fato, ser íntimo de alguém? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Eu recebi essa pergunta aqui pelo Instagram e a pergunta da Krita Zem, esse é o nome dela no Instagram, ela diz assim, num relacionamento sem reservas, temos que falar tudo um para o outro? Sinto que tenho coisas muito íntimas e também reflexões e observações sobre mim mesma e às vezes não quero e nem sinto vontade de compartilhar com meu parceiro. Ou nem tenho como, porque não sei. Mas ele quer saber tudo o que penso e sinto e diz que isso é intimidade. Será? Então, Krita, o seu parceiro está certo. Isso é intimidade, compartilhar o nosso íntimo. Mas eu quero compartilhar aqui com você uma experiência que eu tive faz alguns anos. E foi dentro de um workshop. Eu estava num evento da professora espiritual Byron Katie e nós recebemos uma instrução durante um dia do evento que a gente não podia falar. Então, todos os participantes, a gente foi para a cidade, a gente estava num lugar que tinha muita gente e a gente tinha que passar horas naquele local sem falar com ninguém, mesmo que alguém te abordasse, te fizesse perguntas. Isso acontecia. E foi uma experiência muito interessante. Ao final desse exercício, nós nos reunimos todos de volta ali no salão onde estava acontecendo o evento e cada pessoa, uma por vez, precisava se levantar e dizer o que aprendeu. E o como ela aprendeu tinha que começar com a seguinte frase Eu sou livre para... E aí, quando chegou a minha vez, eu me levantei e disse Eu sou livre para ficar em silêncio Isso para mim foi tão importante porque ao longo da minha vida eu sempre acreditei que eu precisava responder as pessoas que se alguém se dirigir a mim, eu tinha que falar alguma coisa de volta E eu acredito que não sou só eu Muita gente tem esse comportamento Alguém perguntou, você tem que responder Alguém te pediu, você tem que dar Mas na verdade, existe uma lei que eu mencionei no vídeo passado A lei da liberdade E a gente tem o direito de usar a nossa vida o nosso corpo as nossas palavras os nossos pensamentos do jeito que a gente quiser E eu sou livre para ficar em silêncio Então, o seu companheiro tem lá a sua razão Sim, é muito íntimo a gente compartilhar tudo o que vai dentro da gente Até as histórias loucas do cabeção Até as nossas considerações Mas, quem disse que a gente precisa? Quem disse que tem que? Não é? Se não é o seu momento Simplesmente não é E eu sou livre para ficar em silêncio E assim como eu sou livre para ficar em silêncio O outro também é livre para não querer o seu silêncio O outro também é livre para fazer o que ele quiser com a sua atitude Quando a gente é livre e se firma na nossa liberdade a gente simultaneamente dá para o outro a liberdade de ser quem ele quiser ser E quando a gente aceita isso isso vai de encontro a outra lei que eu vou falar lá na frente A lei do verdadeiro amor Então vamos lá Somos livres para sermos quem a gente é e todo mundo também E quando eu aceito isso Eu respeito Eu aceito e eu abro as portas para a possibilidade do verdadeiro amor Se você gostou desse vídeo se está curtindo as nossas leis dos relacionamentos desafio relacionamento aqui no mês de junho deixe para mim um comentário deixe o seu gostei no vídeo Se você ainda não é assinante do canal Ser Felicidade assine o canal e acione o sininho de notificação Um beijo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto